A nossa Cláudia Andrade. Olá. Como estás? Bem? Olá, Ricardo. Obrigada. Tudo bem. Isto é que é preciso. Conhece ao seu Valença? Conheço, conheço. Fiquei a conhecer. Não conhecia? Não. Não conhecia a Anunciação? Não. Não tem tempo para pesquisar no YouTube? Não tenho, não tenho. Eu oi só máquinas. Mas conhece aquela música que é trrrr, trrrr, trrrr. Conheço, essa conheço. E eu do pedal, e eu vou rematar. Ora, hoje vamos fazer pizza. Pinças, exatamente. Tinhas prometido. Sim, exatamente. E prometo da Cláudia para cumprir. Exato. Às vezes surgem as ideias e tu falaste aqui do gorro que tinha as pinças, eu lembrei-me que não tínhamos nunca ensinado a fazer pinças. Claro. Como é que então as pessoas iam fazer as pinças? Ora, animais. Então as pinças, tenho aqui três moldes, três diferentes moldes que tenho todas as pinças de diferentes tamanhos. E eu vou ensinar a técnica de fazer pinças. As pinças dão um ligeiro fundo à mala, o que permite caber mais coisas, permite dar uma certa estabilidade e também ficam mais bonitas. Mas, de facto, elas servem para caber mais coisas. Para não ficar só... Eu pensei que era uma questão de estabilidade mesmo. É, estabilidade, mas também porque... Porque se não tiver pinças e pinças, estamos a falar, portanto, destes cantos... Não, isto é um canto. Eu trouxe para vermos a diferença. Isto são cantos, aquilo são pinças. Porque eu disse, isto só é um canto, mas aquilo são pinças. Exatamente. Cantos nós já aprendemos a fazer aqui várias vezes, pinças é que nunca tínhamos feito. Então vamos fazer pinças agora. Porque a técnica é completamente diferente. Ah, é? É. A regra é que as pinças só podem ser, regra de costura é mesmo, que as pinças só podem ser aplicadas nas malas redondas e os cantos nas malas quadradas, ou retagulares. Pronto. E então nós vamos aprender a fazer pinças. Moldes, já aprendemos a fazer aqui também com estes... Sim, sim, já aplicamos este... Com estes feixes da avó, pronto. Foi quase no início, ou não? Já foi há algum tempo, já não me lembro. Já, já. Já que estamos há algum tempo, sim. Já não tenho ideia. Mas pronto, mas podem ir ver este vídeo se quiserem, se não, imaginem que tem uma mala e este é um molde assim redondinho, parecido com este, mas mais pequenino. Sim. E se não tiver pinças, o que é que fica? Fica só um tecido com outro tecido e aqui fica um fundo achatado, básico. E então agora, vou ensinar como é que se faz pinças. Então temos o molde, dividimos o molde a meio... Sim. De molde a que fico dividido. Exatamente, de molde a que fico dividido, metade para cada lado. E, primeira regra, a pinça deve ficar, portanto, ainda que a mala seja redonda, ela há de ter uma parte mais direta, mais reta, mais direita, que fica a base, não é? E então, assim que comece a subir ligeiramente o molde, ou seja, assim que comece a subir a nossa parte redonda, é aí que a pinça deve estar. Se repararem aqui nestes que eu já tenho feitos, eles são assim. E então dividimos a pinça a meio. Ok. E agora, assim que nós temos a parte reta, assim que começa a subir, portanto, será mais ou menos aqui onde eu tenho o lápis, é onde nós vamos colocar a nossa pinça. Como é que isto se faz? Eu costumo fazer... Aqui não há uma regra... É por isso que aqui estamos. Exato. Aqui não há uma regra muito específica do tamanho de pinça para cada carteira. É um bocadinho... Sem regras. Aí o tamanho, então, não interessa, não? Interessa sempre. Esse caso particular... Mas é um bocadinho bom senso. Mas é sem regras. Ah. Ou seja, eu posso querer fazer uma mala pequena, mas que tenha um fundo grande. Por exemplo, este molde é o molde desta que está aqui. É meu, está todo sarraficado. Este é o molde desta. Então, estas pinças são um bocadinho grandes, o que faz com que ele fique com uma base muito maior. Tenho uma base muito grande. Mas eu posso fazer o mesmo molde, mas com uma pinça pequenininha. Ninguém me impede de não fazer. Ninguém impede? Ninguém impede. Nós podemos fazer como quisermos. Faltado. Eu vou ensinar como se faz e depois nós fazemos a pinça também que quisermos. Ok. Então, vamos, por exemplo, fazer uma pinça de 3 cm. Então, eu chego aqui à parte onde quero que comece a subir. Onde comece a subir, por exemplo, aqui. E vou marcar uma pinça... Eu normalmente para estas malas faço 3 cm. Portanto, acho que 3 cm está bom. Excluindo esta, que é um bocadinho maior. Então, desde o local onde nós queremos que suba, vamos marcar os 3 cm. Certo. 3 para um lado. Dentro aqui e aqui temos um intervalo de 3. E vamos marcar agora o meio, que será mais ou menos aqui. Será 1 e meio. Exatamente. Que será mais ou menos aqui. Se estiver bem medido. Exatamente. Então, depois de marcarmos o meio, no meio vamos voltar a subir os 3 cm. Ou seja, aquilo que nós fazemos de largura, fazemos em altura. Em altura. Pronto. 3 cm. Mas a meio dos 3 cm. Sim, e de 1 e meio, eu marquei os 3 cm para ficar exatamente a meio. Pronto, fiz aqui uma pintinha. E agora, com uma régua ou como quiserem, ou com a mão, fazem unir os 2 pontos. Um ponto ao outro. É um triângulo de 3 cm de cada lado. É isso mesmo. E agora cortamos. E cortamos dobrado. Porque assim temos a certeza que o outro lado está a ficar exatamente igual. Ok. Mas estás a cortar no molde. Estou a cortar no molde só ainda. Estou a cortar no molde. Até porque no tecido é um bocadinho diferente porque não se corta, só se marca. Por isso é que eu trouxe aqui o marcador. Então abrimos ao meio e já temos o nosso... É, voilá. Porquê que as pinças devem ser feitas assim que temos o molde a começar a arredondar? Porque se nós fizermos muito aqui nesta parte, imaginam o quê? Ficarem aqui com dois papinhos e, portanto, esta parte que nós temos aqui de lado, íamos tê-lo aqui no meio. E, portanto, ficaria muito estético. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tem que ser de lado. Pronto. E agora? Eu vou explicar como é que se marca e como é que se coze. Ok. Temos o molde. Temos o nosso molde. Eu recortei um tecido exatamente do tamanho do nosso molde e agora no avesso nós vamos com o marcador de tecido marcar as pinças. De um lado e agora do outro. Ok. Parece uma coisa insignificante mas faz toda a diferença. Sim, estas coisas têm umas certas regras, é verdade. E agora, como é que isto se coze? Vamos unir, não se cortam, não se cortam, ou seja, as pinças nunca se cortam no tecido porque se eu cortasse agora aqui, quando fosse cozer, ia fazer uma margem ainda e então a pinça nunca iria ficar com os meus 3 centímetros, iria ficar com bastante mais porque eu iria cozer e, portanto, iria fazer a margem de calcador e eu vou explicar. E a margem é sempre mais qualquer coisa. Sim, eu vou cortar não para as pessoas perceberem, não se corta, mas eu vou cortar para as pessoas perceberem o que eu estou a dizer. Não se corta. Não se corta. Nunca se corta. Isto é como não fazer. Ou seja, se cortarem, o que vai acontecer é que a vossa pinça não vai ficar, não vai ficar com o tamanho que decidiram. E eu agora, ao cozer, iria fazer aqui a margem, certo? A costura. Então, o que é que ia acontecer? Eu ia aumentar a nossa pinça pelo menos mais um centímetro, o 10,8, que é o tamanho do calcador. E, portanto, a pinça não iria ficar com 3, iria ficar com mais. Pronto. Então, o que é que nós fazemos? Dobramos. Ok. A pintinha do tecido deste lado, a reta deve bater com esta. Certo. Pomos um alfinete e agora vamos cozer. E cocemos como? Em cima da linha. E aí, sim, ele fica exatamente com os 3 centímetros que nós decidimos. Boa. Percebeu? Percebi. Eu só não... Se quiser fazer... Se quiser cortar o tecido... A pinça não vai ficar do tamanho que nós decidimos. Pode, é no entanto, fazer uma marcação de 2 centímetros só. Sim, mas é mais confuso. Mas é mais complicado. Não há necessidade. Estamos aqui para complicar. Não, e neste tempo de ficar em cima da linha... Não, estamos aqui para enganar ninguém. Uma nota de 100 e leva um, faca e usa... E agora começamos a cozer... E o coletor para as minhas... E não se esqueçam de rematar quando chegarem lá à pontinha da pinça. Ah. Mas não se deve ficar muito tempo na linha. A língua portuguesa é muito traiçoeira. Com boi, não é? Com boi pode vir sem abismo. É que isto não tem outro nome. Isto é mesmo pinças. Mas ninguém está a falar disso. Não, estamos a falar da linha. Exatamente. E então, deste lado, estão a ver que fica aqui... Eu cozi exatamente em cima da linha, portanto ela vai ficar mesmo com 3 centímetros. E porquê que eu disse para arrematarem aqui? Que é porque aí para agora nunca se desfazia deste lado. Porque aqui nós ainda vamos cozer uma parte à outra, mas aqui não. Ok? Aqui já está cozido e está arrematado. Então agora, cortamos. Agora sim podemos cortar este excesso que está aqui. Sim. Está um pouquinho na ampla costura, mas... Sim, com um bocadinho de margem. Ligeiramente à frente. Aqui não há necessidade de ficarmos com este excesso, porque depois, quando estivermos a cozer todos os tecidos uns aos outros, vai ficar aqui demasiado grosso. Portanto, depois de cozido, aparece. Ok. Pronto, e é assim que se fazem as pinças. E agora seria fazer em todos os tecidos, portanto, nos exteriores e nos interiores. Sempre que fazemos pinças, fazemos na parte de fora e fazemos na parte de dentro, que é para ele ficar exatamente igual, de um lado e do outro. A partir de agora, quando neste espaço corte de costura com a carreira alta, se falar em pinças, já sabem então como realizar esse trabalho. Exatamente. Não há nada que enganar. Pronto, sempre que fazem no exterior, fazem também no interior. Portanto, quando fazem as uniões, devem fazer no interior e no exterior. Repetem isto tudo para os quatro tecidos. Para estes dois e para os dois de dentro. Se bem que no inverno, se for no interior, é mais agradável. É, e aquecido. Ficou uma pinça melhor, mais amena. Mais amena, exatamente. Mas é, a pinça ou é amena? É uma espécie. Ah, é amena. Está muito bem. Aprendemos a fazer... Pinças. E é preciso tudo para fazer... Entretanto, desorientei tudo para mostrar aqui o interior. O que é que se passa aqui? A menina não costuma ser... Nada, nada, nada. Não se passa nada. Um, dois, três, não se passa nada. A menina que se trouxe sempre está remadinha. Já está. Até bocada. Olha, que gira, que gira. Para perceber que se tinha fundo. E esta, o que é que tem? Isto também dá a ter outra coisa qualquer. Ah, e esta é de XPTO? Exatamente, esta faz um... Olha, o que falta há muitos bancos é ter, assim, uns fundos. É, para dar um bocadinho de... Não está cá a nossa Maria, senão... Para reventarem as bolinhas. Não estava já a dizer que isto era muito bom para o stress. Exatamente. Só mostrar aqui a diferença. Para quem não viu, nós, quando nós... Já fizemos várias vezes, mas quando ensinamos a fazer cantos, quem não viu, a diferença entre o canto e uma pinça é este. Portanto, a pinça é para as malas redondas. Faz toda a diferença. E os cantos é para as malas mais quadradas. Aliás, até porque... Isto é uma pinça. É a regra de costura. Pinças para malas redondas, cantos para malas quadradas. Aliás, até eu, se fosse eu... E não falo mais de pinças no português. Se fosse eu, e fazia uma petição para nós elevarmos as pinças, também é património... Imaterial. Não, neste caso, material. Uma costureira. Uma costureira. Já que temos o canto... O canto já é. É, mas não podia ser pinças, tinha que ser pinces. Também não é canto, é cante. Cante, ah, é verdade. Tens razão, olha. É pinces. Bem a observar. É pinces. Muito bem. Cláudia, muitíssimo obrigado. Obrigada. Obrigada a eu. A partir de agora, então, já sabem como realizar pinças numa obra de costura. A Cláudia vai continuar, claro, a fazer as suas sugestões. E assim que disser, é necessário fazer uma pinça, já sabem como realizar esse trabalho. Mas tem que ser, nunca pode ser nas malas redondas. Ao contrário, tem que ser nas malas redondas. Direitas. Dessas tem que ser os cantos. Muito bem, Francisco. Muito bem. Ah, sim. Também não conheces esse anúncio? Qual? Muito bem. Muito bem. Primeiro é a voz do pai. Muito bem. Ah, já ouvi, já ouvi. E no final é ele. Muito bem. Já ouvi, já ouvi. E conheces aquele que é... Ele tem este concerto estado hoje. É ver se vês televisão ou não. Aquele que diz. Ah, pai, tu comes dois hambúrgueres. Ah, esse também já vi. E eu como dois hambúrgueres. Tem piada esse. Eu como dois hambúrgueres. És goloso. Como dois hambúrgueres. Ora bom. Ou então, um de dois andares. A Cláudia regressa na próxima semana. Entretanto, podem saber tudo em www.reeralta.com. Tem de resto também no ecrã do Porto Canal o contacto telefónico. Qualquer dúvida, estejam perfeitamente à vontade. Porque, felizmente, contamos com excelentes profissionais que estão também à sua disposição, cujo objetivo é ajudar. Não só neste espaço. E aí E aí E aí Obrigado.